Lorenzo Axie, quem é você? E como você sabe meu nome? Sou a Carol, né? Não lembra mais de mim? Como é o I adivinhar, né? Mas nossa, você ficou muito gata. Até parece outra pessoa. Obrigada, kkkk. Mas o que você acha da gente entrar em um grupo? Pode ser. Estou meio entediado hoje. Então se a gente entrar em um grupo, a gente pode se divertir. Você tem razão. Então bora achar um grupo? Bora. Gente, tem um pessoal querendo entrar aqui no grupo. Pode deixar? Deixa. Ok. Já autorizei eles entrarem. Oi, gente. Oi. Sejam bem-vindos ao nosso grupo. Então, nós temos algumas regras, mas depois a gente explica para vocês. Gente, já que eles são novos, vamos nos apresentar? Bora. Então eu vou começar. Meu nome é Laura, tenho 16 anos e essa sou eu. Muito linda amiga. Minha rainha. Bonita. Perfeita. Fofa. Minha vez. Mas antes que alguém pergunte, eu sou de Portugal, por isso a minha voz é meio diferente. Ok. Meu nome é Matias, tenho 17 anos e essa sou eu. Lindo, meu amor. Bonito. Top, amigo. Legal, mano. Maravilhoso. Minha vez. Meu nome é Vivane, tenho 17 anos e essa sou eu. Eita, que gata, hein? Maravilhosa, amiga. Bonita. Perfeita. Agora é minha vez. Meu nome é Bernardo, tenho 18 anos e esse sou eu. Ah, é lindo demais. Bonito, né? Tá bonitão, hein, mano? Maravilhoso. Muito top, cara. Agora eu. Meu nome é Ana Caroline, mas pode me chamar de Carol. Tenho 16 anos e essa sou eu. Nossa, não sabia que você era tão gata. Nem sou tudo isso, kkk. Eita, kkk. Muito linda. Perfeita. Maravilhosa. E por último eu, meu nome é Lorenzo, tenho 17 anos e esse sou eu. Nossa, prometeu nada e entregou tudo. Gente, tem uma menina querendo entrar no grupo. Vou deixar. Nossa, acho que é o destino querendo que nós dois fiquem juntos. Meu Deus, garota. Você tá obcecada em mim, né? Só pode. Por que você não para de me seguir? Relaxa, gatinho. Melhor eu estar aqui do que aquela bacon pobretona chata. Ah, vai caçar o que fazer garota e pobretona e chata. É você, sua cabrita. Oxi, menina. E quem é você para defender aquela bacon? Você nem conhece ela. Eu sou essa bacon. Até porque eu sou a Carol. Você é a Carol. Então por que está com essa roupa mais cara que a minha? Porque meu pai é dono da escola que a gente estuda. Mas você finge que é filha dele só para ficar fazendo medo nos outros. Inclusive, eu já falei pro meu pai sobre isso e ele disse que ia entrar em contato com seus pais hoje. Não acredito que você fez isso. Sim, eu fiz e faria de novo. Agora você vai ver sua ridícula chata idiota. Antes de você falar alguma coisa, quero falar algo bem importante. Nas costas, fala bosta, fala aqui, vai pega, pega. Seu brote, cê fica e esconde, se escora na sua colega. Tento te levar a sério, mas é sério. Não consigo, cê é um tangue, mano. Mas ainda é um suco de pozinho. Cobra não voa, mas hoje você vai voar. Nossa, lacrou muito, hein? Verdade, e a voadora também foi perfeita. Nossa, ela arrasou mesmo. Mas gente, bora jogar Murder. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.